Oi meninas, tudo bem? Eu acho que vocês estavam em pecu... pecu... não. Erro de vídeo, corta de novo. Vai. Oi meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam em... eu acho que... Ai, corta de novo. Vai, de novo. Tá bom, agora eu vou ir. Oi meninas, eu acho que vocês esperem estar procurando minha mamãe. Sim, achou. Oi minhas amigas. Nós é pobre, mas é limpinha. Nós é pobre, mas é limpinha. Simbora minhas amigas, para mais um dia de voga aqui comigo. Vamos lá me acompanhar? Vamos meninas, vamos arrepiar isso aqui. Nós estamos o quê? Já com coisa nada para fazer. Sabe por quê, amigas? Minha portinha do armário lá fora da lavanderia quebrou. Vocês acreditam? E aí minhas amigas, eu vou pedir uma opinião de vocês. Se eu arranco todas as portas e só põe os produtos, ou se eu deixo lá as duas portinhas pelo menos para esconder a bagunça, deixar o meio. E aí a mais voltada eu aponto lá fora. Eu vou seguir a dica de vocês. Vocês é tudo chique, né bem? Enquanto eu sou aqui, né, me alegam algumas coisas, vocês é tudo chique. Então é isso, minhas amigas. Vamos lá, se sintam abraçadas, minhas amigas, por mim e pelo Yuri. O Yuri hoje começou o vídeo, aí ele pediu para mim e eu falei assim, então tá bom, mamãe vai deixar você começar. Mas vocês viram já logo de início os erros de vídeo. E é para as amiguinhas fazer o que, Yuri? Quem chega agora? Se inscrever no canal. E dar também o que? Jair. Minhas amigas, quem puder, tá me ajudando, assistindo os comerciais que passam aqui, pelo menos um já me ajuda aqui no canal. Eu vou ficar muito grata, minhas amigas, quem puder fazer isso por mim, me ajudar aqui no canal para poder dar uma levantada nisso aqui, né, minhas amigas. Mas é isso aí, vamos lá, minhas amigas, vamos arrepiar, minhas amigas, como eu digo, arrepia, bebê. Vamos lá, se embora para o vídeo. Nós é pobre, mas é limpinha. Nós é pobre, mas é limpinha. Meninas, eu tô aqui me rachando de rir. O Yuri falou que ele tava se sentindo feio com aquela roupa, que ele começou o vídeo. Aí ele quis se trocar para ficar mais bonitinho para vocês. Aí a gente se trocou aqui, vou mostrar como ele ficou. Ó como que ele tá agora. E aí, gostaram? Faz coração para elas. Pronto, tá gatão, né, minhas amigas, agora. Agora ele vai me ajudar lá na lavanderia, porque ele falou que ele quer mostrar que ele também ajuda, que não é só a Camila e o Diego. Tá bom? Então vamos lá trabalhar, Yuri. Sim. Então parte aí. É isso, vamos lá, minhas amigas, vem. Minhas amigas, olha onde que quebrou. Bem no meio, tá vendo? E aí, minhas amigas, o que que eu faço? Vocês acham que eu devo tirar essas duas portinhas daqui? Porque, ó, fica bem exposta as bagunçaiadas que tá aqui. E vai chegar ainda que eu vou fazer compra, ainda vai ter mais coisinha para colocar aqui. Acho que não vai parecer coisa muito organizada. O que que vocês acham? Aí eu tô pensando assim, sabe? Ou permanecer as duas portinhas. Aí aqui no meio, eu deixo as coisas que eu uso mais. Tipo, desinfetante, um veja, que eu tô pegando toda hora. Aí eu deixo aqui no meio. E as coisas que, tipo, eu não uso toda hora, eu escondo aqui atrás da portinha. O que que vocês acham, minhas amigas? Ou eu arranco tudo? Deixo tudo já aberto? Ai, eu fiquei triste. Oh, meu Deus, que que eu vou fazer aqui? Esse armarinho aqui, meninas, eu tenho desde quando casei. Chegar uma hora que ele ia despencar mesmo, né? Quem aguenta, né? Quem aguenta. E é isso, deixa eu ir lá. Vou tirar tudo isso aqui, vou aproveitar. Já limpa logo, organiza. Deixa tudo bonitinho. E já mostro pra vocês também o que que é que tem aqui. Música 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 Deixei organizadinho lá, como vocês viram, né? E agora eu coloquei aqui no fogão 2 litros de leite e 4 colheres daquela de suco cheia de açúcar. E tô deixando aqui ferver pra virar um docinho de leite, meninas, porque o trem que vicia. Vocês não tem noção. Façam aí que vocês vão ver. Vou virar aqui a câmera, vou mostrar pra vocês que tá fervendo. E quando estiver prontinho, aí eu já mostro pra vocês no ponto, pra vocês verem como que fica, tá? E vicia, se vocês fizerem, eu garanto pra vocês que, ó, supimpa. O meu aqui é doce de leite com ameixa, tá bom? Vamos lá. Minhas amigas, como eu deixei ele fervendo aqui, ó, ele tá começando a dar o ponto do doce de leite. Mas demora no fogo, viu? E aí eu vou esperar agora dar o ponto e já volto pra mostrar pra vocês como que o doce de leite fica. Hum, minhas amigas, depois de 45 minutos, nosso doce está prontinho. Que delícia, minhas amigas. Façam vocês aí em casa que vocês vão amar. E vai viciar, minhas amigas. Vicia. Aí agora eu vou colocar aqui nesses potinhos de requeijão, copinhos, né? E vamos que vamos. Vamos encher aqui esses copinhos. Eita, quanta meleca. Meu Deus. Quis fazer bonito pagando mico. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vou me encher esses copinhos aí. Hum, ai menina, vocês não tem noção o que é esse doce. A hora que tá geladinho, que você pega na colher ou que você passa no bolo. Ai, é de delirar. De verdade. Façam aí que vocês não vão se arrepender. Muito bom. Minhas amigas, aqui na sala, ó. Eu já deixei tudo erguido, tá vendo? Aqui eu deixei erguido. Deixei aqui, ó. Tudo pra cima. Tá vendo? Vou passar um pano aqui no chão correndo, minhas amigas. Sabe por que, minhas amigas? Ainda tenho que fazer janta. Daqui a pouco o marido chega varado. De fome, minhas amigas. E eu ainda nem fiz janta. Deixa eu correr aqui. E meninas, ah é. Falta só aqui na cozinha. É só lavar a panela do doce de leite. E antes que vocês me perguntam. Cadê os filhos pra te ajudar, Carla? Um tá na casa da tia. E minha filha foi fazer um trabalho escolar. Então, tô mandando ver aqui, meninas. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, minhas amigas, depois de sala, copa limpinha, a Camille lavou aquela panela aqui pra mim. Oi! E aí, o que eu vou fazer aqui, meninas? Agora eu vou mandar ver aqui na jantinha. E convido vocês a continuar aqui comigo, que o dia não acabou ainda não. Aí meu esposo trouxe uns negocinhos aqui pra mim fazer a carne. Batata! Eu vou mostrar aqui, peraí, deixa eu abrir a sacola. Vou tirar aqui, né, menina? É batata, alho, ó. Tem pimentão e coentro. Eu trouxe um sazão e um suquinho aqui, meninas, pra encerrar a nossa noite. E deixa eu mandar ver aqui. Continuem aí comigo, minhas amigas. E aí, meninas, pra encerrar a nossa noite. 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 Bom, minhas amigas, depois de uma jantinha dessa Fala, fazer o que, minhas amigas, agora? Esperar só fazer digestão, minhas amigas E vou tomar um banho Depois eu vou deitar na minha cama E descansar, porque vocês viram, meninas Foi pouca coisa, assim, que eu fiz hoje Mas tomou o meu tempo todinho Vocês acreditam? Tomou o meu tempo a tarde todinha Mas tá bom, o importante é que tudo correu bem Glória a Deus E agora eu vou, sabe, só esperar essa digestão Fazer uns 15 minutinhos, porque eu comi, viu, meninas? Ai, mas eu comi mamaporca, meu Deus O pior que a figula é o pecado, né? Mas tava tão boa a carne, minha filha Que eu saí atacando duas vezes Eu comento, eu conto a verdade Porque senão, depois vocês veem o resultado, né? Resultado nas carças, tudo com as barriguinhas Só vocês indo passar pano lá na copa Vocês viram minhas barriguinhas, né? Saliente, né? Vocês viram, né, amigas? Mas é isso Resultado do que nós comem, né? É, né? É que a gente gosta de ficar gostosa Não é verdade, minhas amigas? Então é isso Brincadeira A gente tem que descontrair, né? Então é isso Fiquem com Deus Que o Papai do Céu abençoe vocês grandemente E até o próximo vídeo, se Deus quiser Eu creio que Ele quer Tchau, minhas amigas Até o próximo vídeo Palavra do Senhor Jesus Cristo Disse-lhes, pois Jesus Na verdade, na verdade, vos digo Moisés não vos deu o pão do céu Mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão E Jesus lhe disse Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim não terá fome E quem crer em mim nunca terá sede Mas já vós disse que também Vós me vistes e contudo não credes Tudo o que o Pai me dá virá a mim E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei Minhas amigas, fiquem com essa palavra do Senhor Jesus Que esta palavra possa nos edificar a nossa fé E lembre-se, minhas amigas Que o Senhor Jesus nos falou E nos deixou escrito Quem credes nele nunca terá fome nem sede Eu creio E vocês, minhas amigas Deus abençoe vocês grandemente Amigas E aí